Hey dos beat, esse é mó de verdade Chama a loria morena, oi vim gostou também Se o combate for de dança pode, chama aquelas vens Chama a loria morena, oi vim gostou também Se o combate for de dança pode, chama aquelas vens Desce o uísque e catuaba, pode servir as garotas Aquelas tão descontroladas, querendo beijar na boca Desce o uísque e catuaba, pode servir as garotas Aquelas tão descontroladas, querendo beijar na boca Elas desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Instigando a tropa, jogando a bunda, jogando a bunda Rebolando pros maloca Desce e sobe, instigando a tropa Desce e sobe, instigando a tropa Jogando a bunda, rebolando pros maloca Jogando a bunda, rebolando pros maloca Chama a loria morena, oi vim gostou também Se o combate for de dança pode, chama aquelas vens Chama a loria morena, oi vim gostou também Se o combate for de dança pode, chama aquelas vens Desce o uísque e catuaba, pode servir as garotas Aquelas tão descontroladas, querendo beijar na boca Desce o uísque e catuaba, pode servir as garotas Aquelas tão descontroladas, querendo beijar na boca Elas desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Instigando a tropa, jogando a bunda Jogando a bunda, rebolando pros maloca Jogando a bunda, rebolando pros maloca Desce e sobe, instigando a tropa Desce e sobe, instigando a tropa Jogando a bunda, rebolando pros maloca Jogando a bunda, rebolando pros maloca E aí DJ Samy, ô danado Tá barulhando os quatro cantos do Brasil Frega é brundo E aí DJ Samy, ô danado